Música Nego, vamos pôr, vamos pôr pijama, pijama, sabe que é pijama? Não sabe? Mas roupinha, roupinha, você sabe o que é roupinha, né? Roupinha, você sabe o que é roupinha, vamos pôr a roupinha para dormir, vamos, vamos lá pegar, vai lá pegar a roupinha, vai lá pegar a roupinha, não é bichinho não, meu filho, é roupinha.